Olá, tudo bem com você? Que bom ter você aqui para mais essa dica. Vamos falar sobre Reaper. Sou o Kleber Almeida. É muito bom receber você por aqui. Essa é a nossa terceira aula, digamos assim, né? Nossa terceira sequência aqui, falando exclusivamente sobre Reaper, para você fazer as suas primeiras produções. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo como iniciar as suas primeiras gravações, tá? Usando lá os multipistas, como nós vimos nos vídeos anteriores, como encontrar o seu microfone, como colocar o seu microfone no lugar certinho, para dar tudo certo na hora de você gravar, beleza? Antes de começar, eu quero te convidar para conhecer os serviços da BrasCast, para você que quer ter uma rádio na internet. Sim, e se você já tem uma, é a hora de migrar para a BrasCast, para você ter todos os serviços de qualidade que a BrasCast oferece. O link está aqui para você conhecer, você que ainda não conhece, ou para você que tem interesse em migrar, os links estão aqui embaixo para você conhecer agora. Vai lá e se der a oportunidade de conhecer a BrasCast. Quero aproveitar também e te convidar para conhecer os serviços da Wincochan. Sim, para você que quer ter um software profissional gerenciando a automação da sua rádio, seja online, seja FM, o Wincochan é um super software com vários módulos profissionais que vai gerenciar a automação da sua rádio de forma profissional. O link também está aqui embaixo para você conhecer o Wincochan. Vai lá e conheça agora. Muito bem, sem mais delongas, vamos falar então hoje como começar as primeiras gravações no Reaper, para você que quer conhecer esse software que é incrível para você produzir suas locuções, produzir vinhetas para a sua rádio, para você que trabalha com música também, funciona muito bem. É um software de produção de áudio multipista, totalmente propício para produção. Então vamos lá, vamos aqui para a tela do Reaper. Então estamos aqui, já vimos nas aulas anteriores como armar as trackings, o que é tracking, todo o ambiente do Reaper, certo? Muito bem, então para você fazer as suas primeiras gravações, como eu havia falado, você tem que armar a sua track. Vamos fazer do começo então, vou excluir. Nesta área aqui, a gente vai clicar com o botão direito, Insert New Track. Então nós inserimos uma track para que você possa trabalhar nessa área com uma gravação. arrastando algum tipo de arquivo para cá, você pode colocar uma trilha sonora, um efeito, coisas do tipo, que nós vamos ver depois, tá? Muito bem, então para armar essa gravação, você vai clicar aqui, vai deixar essa track armada para você fazer a sua primeira gravação de voz, tá? Armou, vai acontecer o quê? Vai dar aquele delay, né? Você vai vir aqui, vai desabilitar a monitoria e vai acabar o delay. Pronto, essa track já está armada e pronta para você fazer a sua primeira gravação. Note que aqui nós temos a modulação do VU que mostra que o nosso microfone está habilitado e ativo para gravar aqui, beleza? Ok, e se você armar a sua track e perceber que não está tendo modulação? Pode ser a questão de volume, tá? Ou na sua interface de áudio ou na sua mesa de som, então você tem que ver isso. ou pode ser algo relacionado a configuração aqui, ó, da sua interface de áudio de onde está vindo a origem do seu áudio, tá? Aqui no canto direito superior, ó, você pode clicar aqui, vai aparecer esta janela, tá? Nesta janela você configura a sua interface de áudio, tá? O seu device de áudio. de onde está vindo o seu áudio. Então, por exemplo, se você está usando um microfone USB direto no seu computador, por exemplo, é possível, tá? Plugou o microfone USB no seu computador, no seu notebook, ele vai ser reconhecido como um, uma interface de áudio, como se fosse uma placa de áudio do Windows, por exemplo, né? Uma placa de áudio adicional. E vai aparecer aqui, ó, nesta área para você configurar, tá? Idem para uma interface de áudio, tá? Idem para uma mesa de som que seja digital. Então, o que é uma mesa de som digital? Uma mesa que você vai plugar também no USB, tá? No USB. Então, só vai funcionar em formatos digitais USB. Então, um microfone USB direto na sua porta USB vai funcionar. Uma interface de áudio naturalmente é ligada no USB, vai funcionar. Ou uma mesa de som, tá? Que seja ligada no seu computador, no seu notebook, via USB. Se for a analógica, que tem as saídas XLR, aí você não vai conseguir ligar direto, não vai aparecer aqui para você, tá? Então, se você tem uma mesa de som, por exemplo, que ela é analógica, ela é XLR, você vai precisar ter uma interface de áudio intermediando, tá? Seu computador, uma interface de áudio e a mesa. A mesa vai ligada na interface, a interface ligada no computador. Aí você consegue fazer os controles do seu microfone, dos instrumentos, seja do que for. Beleza? Então, vamos voltar aqui, ó. Você vai ter, clicando aqui, então, no canto direito superior, você vai ter essa janela, onde você vai configurar a entrada de áudio, tá? Então, aqui em Audio System, você vai escolher o formato de áudio que está entrando, geralmente vai ser o Wave Audio, tá? No meu caso aqui, eu instalei o ASIO, que é um plugin que potencializa a minha interface de áudio, que é a Fox White, tá? É a Fox White 2i2, que é muito boa, eu super recomendo, tá? Então, ela já aparece aqui, tá? Então, esse ASIO, se eu colocar aqui, tá vendo? Vai aparecer Fox White USB ASIO, as entradas, então, o input e o output. O input entra áudio, output sai áudio. Então, input microfone, output, o fone de ouvido. Beleza? Muito bem, no seu caso, se você não tiver o ASIO instalado, geralmente vai ser o ou direct sound, tá vendo? Direct sound, você vai vir aqui em direct sound. Input, é o microfone, você vai vir aqui, vai escolher o seu microfone, ó. Qual é o meu microfone? Tá vendo que tá aparecendo três? Então, o drive de captura primário é o som do Windows, o microfone do Windows, aquele que dá a plaquinha de som lá atrás do seu computador, tem um microfone nativo, né? Que já vem no seu Windows, lá no seu computador, na verdade. Então, você vai colocar aqui, se você quiser gravar com ele, que não é recomendável, porque não é um bom microfone. aqui também tá aparecendo um outro, que é esse aqui, ó, que é a Logitech Webcam, porque a minha webcam também tem microfone, então ela também habilita como uma entrada input, tá? Mas o que eu tô usando aqui, o microfone que eu tô usando aqui, é o Forks Quiet, como eu falei, que é esse aqui, ó. Então, eu seleciono ele como a entrada de áudio, beleza? O output é a mesma coisa, não é o fone exatamente, como eu mostrei aqui, né? Isso aqui é pra gente ter a nossa referência, mas esse fone está ligado ou na interface de áudio ou na mesa de som, né? Se for no seu caso aí, a interface de áudio, mesma coisa, você vai vir aqui e escolher o alto-falante Forks Quiet ou a sua placa, como está aqui no meu caso. Pode ser diretamente no som do Windows? Pode. Você vai clicar aqui, vai sair aí no seu computador direto, no seu notebook, no som direto, né? Da sua placa de som do seu notebook ou do seu computador direto, tá? E outras fontes, que nem aqui, os meus monitores têm saída de som, então eu posso colocar os monitores de vídeo mesmo, né? Então eu posso colocar aqui, ó, vai sair nos monitores, mas não quero, eu quero que saia na Forks Quiet, tá? Que é mais legal pra gente fazer o monitoramento. E aí você vai escolher essas opções, vai dar um aplicar, um OK aqui e pronto, ele vai habilitar pra você a sua entrada e saída de som, tá? O Wave Out é a mesma coisa, você vai escolher aqui, né? Você vai identificar quais são as opções disponíveis pra você e vai fazer essa configuração aqui de entrada, Input Device e de saída, Output Device, beleza? Ok, feito isso, você vai perceber que vai começar a modular, então você tem modulação de áudio aqui, representa que a sua track está habilitada, está funcionando pra você fazer uma gravação. Então vamos testar? Gravando o teste de locução, um, dois, três, gravando um teste de locução. Então você pode ver que nós temos a onda aqui gravando, né? Se a gente for monitorar, gravando o teste de locução, um, dois, três, gravando um teste, temos o áudio, a entrada de áudio correta, feita por este microfone, como eu falei, configurado aqui, né? Como entrada de áudio e a gente acabou de ouvir também esse monitoramento que a gente fez pela saída de som, tá? Então, eu gravei pela entrada e a gente vai ouvir pela saída. Gravando o teste de locução, um, dois, três, pode parecer uma coisa óbvia, né? Mas nem todo mundo sabe disso, sabe dessas configurações básicas e simples para fazer a coisa funcionar aqui. Estamos com pouco volume aqui, porque a gente vai começar a tratar esse áudio, como a gente já viu também em outra aula e depois nós vamos aprimorar isso numa outra aula onde a gente vai falar de como fazer as suas primeiras produções aqui no Reaper. colocar as multipistas, os efeitos, as trilhas sonoras, inclusive mexer melhor aqui nos plugins. Então, por exemplo, gravando o teste de locução, com baixo volume, você pode dar volume aqui ou pode vir aqui no FX, procurar aqui um plugin de volume, por exemplo, né? e dar um pouco mais de volume aqui. Eu coloquei muito, vamos ver. Teste de locução, um, dois, três, gravando um teste de locução. Muito, 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 muito. Então, é tudo uma questão de calibrar. De calibrando, encontrando o ponto ideal, como já falei numa outra aula. gravando o teste de locução. Gravando o teste de locução. Já melhorou. Teste de locução. Pronto, já melhorou bastante. Gravando o teste de locução. Um, dois, três, gravando. Lembrando que não pode bater no vermelho aqui no VU, jamais. Vando o teste de locução. Um, dois, três, gravando um teste de locução. Legal? Então, iniciamos as nossas primeiras gravações. Entendemos como configurar o Reaper aqui. A entrada de áudio e a saída de áudio do Reaper. Tá? Para que você consiga fazer essas primeiras gravações. Para que você habilite a track para começar a gravar a sua locução. Para gravar um voiceover. Que é a locução também, né? Para suas vinhetas. Ah, rádio tal. Você vai gravar aqui como locução numa track, e depois você vai usar os efeitos, as trilhas. Enfim, vai fazer toda a montagem que a gente vai ver depois. Ou a sua voz cantando, né? Você vai habilitar essa track, vai cantar, vai fazer o monitoramento aí de uma base para você acompanhar, vai fazer toda a parte melódica do seu vocal, vai gravar, registrar isso nessa track e depois vai produzir isso como a gente vai ver na próxima aula de Reaper aqui do canal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver, a gente vai se ajudando, a gente está aqui para aprender juntos, principalmente para você que está iniciando nessa área de produção de rádio, produção publicitária, de áudio publicitário e na produção de música também. Comenta aqui que a gente vai se ajudando, vai tirando as dúvidas e vai aprendendo juntos, tá bom? Obrigado por ter chegado até aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, que sempre tem dicas como essa. inclusive essa série está bem legal, acompanhe todos os vídeos dessa série de como trabalhar com o Reaper. Não esquece de deixar o seu like, isso ajuda muito o canal e a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Beijo no seu coração e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!